E agora nós vamos entrar num assunto com ele, ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis César. Como é bom estar aqui, amigo? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Sempre Melhor. Fique à vontade, é um prazer, podemos dizer, né? Eu falo pela Bárbara Amorim também, de poder estar te recebendo aqui nessa tarde. Renato, eu estou sempre melhor. Então, eu estou muito bem de estar aqui, ainda mais nessa rede magnífica, rede Mais Família, que tanto orgulha as famílias do nosso país. Estou bastante feliz, amigo. Aliás, eu lhe trouxe até um presente, ó. Ah, obrigado! Meu livro. Olha que honra! Amigo querido apresentador Renato, olha que honra poder estar recebendo das mãos do próprio Elvis César, aqui nessa tarde maravilhosa do programa Sempre Melhor. Olha aí, ó. Livro, Sua Cidade, a Melhor do Brasil. Daqui a pouquinho o seu Elvis vai estar, né? O seu Elvis vai estar aqui abordando alguns assuntos relacionados... Não, para de me chamar de seu. O que é isso? Tu está acabando comigo, Renato. Não, não, não. Tu está vendo isso? Não, não. É respeito mesmo poder estar recebendo uma autoridade aqui no nosso programa. Imagina. É, Elvis, como que é o lado de dentro de uma gestão? Fala para a gente a respeito de uma gestão. O lado de dentro. A gestão pública é uma fórmula, é uma ferramenta de impactar e transformar a vida das pessoas. Se a gente for analisar que por meio da gestão pública, a gente tem o principal e maior movimento de toda a sociedade, que é o movimento da educação, que é o movimento da educação, um movimento que transforma, um movimento que garante, um movimento que faz as pessoas conhecerem uma realidade bem especial, dá oportunidade para as pessoas. A educação é algo que eu tenho, assim, como um princípio de vida, que é impactar as pessoas por meio da educação, transformação. E lá eu pude deixar um legado, um legado na minha cidade. Pegamos uma cidade com extremas dificuldades financeiras, Renato, com dívidas de toda a ordem. Despeçado em 2013, não é isso? Em 2013, Renato, com dívidas de toda a ordem, resgatamos uma cidade e criamos políticas públicas que se tornaram referência para o Brasil. Legal. E fala um pouquinho também a respeito, se eu posso falar assim do seu passado, como é que foi, como é que surgiu essa ideia de você estar podendo representar, representar, representar bem a sociedade, a população, já é de família isso, os seus pais já eram pessoas já íntegras, pessoas que levavam a lealdade para a população. Fala um pouquinho. Renato, você tocou num gancho que eu quero chamar aqui a juventude para bater um papo conosco. A juventude, ela escolhe a roupa, ela escolhe, ela, na verdade, ela democratizou esse bate-papo gostoso nas redes sociais. A juventude escolhe a namorada, o namorado. E por que que ela não vai escolher o seu representante? Seu representante. Ou melhor, por que que ela não será um jovem, não pode ser um representante da sociedade? Porque se a gente quer construir políticas públicas, e políticas públicas são todas aquelas ações coordenadas para um resultado que mude a história, mude a vida das pessoas, não é? Se um jovem pode ser um representante, se ele pode fazer tantas escolhas, por que não participar da política? E comigo foi assim, eu fui um jovem da periferia que tinha um sonho... Ah, você veio da periferia? Periferia, Santana de Parnaíba, eu nasci em Carapicuíba, no Santa Clara, lá em Carapicuíba. Depois me mudei muito novo para Santana de Parnaíba. E lá em Santana de Parnaíba, cresci num bairro chamado Parque Santana. E lá eu comecei a verificar, meu pai já era um líder, um líder nato ali da comunidade, do bairro. Ele foi vereador e ali eu comecei a ver aquele espírito de servir as pessoas, de participar, de transformar, de impactar. Eu falei, você sabe, eu vou entrar na política. Você tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha ali por volta de uns 22, 24 anos. O despertamento veio através dessa idade ou veio um pouquinho mais cedo? Trabalhando ali nesse sentido, a partir dessa idade eu comecei a criar uma conexão. Porque aí eu me formei advogado em Direito. Olha que legal. Comecei a militar, a fazer. Eu falei assim, irmão, nós podemos mais. Nós podemos criar algo que impactasse mais as pessoas. Criar um sistema de educação moderno, atrativo, que pudesse ter a dignidade do ambiente público, a valorização dos professores, impactar o jovem e chamá-lo para uma oportunidade maior. Compromisso, uma responsabilidade. Responsabilidade vinculada à oportunidade, é claro. Porque muitos deles, eles se questionam a respeito, dizendo que não se tem oportunidade, que as coisas andam muito difíceis, que não se tem emprego. Eu creio, não é bem assim, né? Podemos falar assim? Renato, é assim. A sociedade, ela é de direitos e deveres. Então, nós temos muitos direitos, mas deveres também. Então, é bastante importante para todo jovem, aproveitar a oportunidade com inteligência emocional. Eu vejo assim, ter a resposta no momento certo, na intensidade certa. O jovem, outra dica que eu deixo nesse segmento, é ser extremamente agradável. Eu gosto do... O Rinaldi, ele dá uma aula para nós, não é verdade? É verdade. Nossa, só temos que agradecer pela vida do seu Rinaldi, pela sabedoria tremenda que Deus deu para ele. A agradabilidade, sabe, gentileza. E assim, fui impactando e transformando. Peguei uma cidade muito difícil, com muitas dívidas. Dificuldades. Dificuldades de todas as ordens. Fiz um ajuste de gestão. Aí, eu falo de um método de gestão, Renato, que foi assim, muito especial para a minha vida. Porque esse método de gestão, em 2016, pelo Conselho Federal de Administração, a Santana de Parnaíba foi a segunda melhor gestão do Brasil. Uau! Aí, eu lembro que na época eu perguntei para o nosso time, né? E falei assim, olha, será que isso está certo mesmo? Será que isso está certo? Fiquei meio assim e tal. Mas depois, em 2017, nós fomos um dos melhores. Em 2018, nós estivemos entre os melhores. Em 2019, chegamos no ápice. Olha! Melhor gestão pública do Brasil, acima de 100 mil habitantes, pelo índice Firjan. Então, Renato, aí foi em 20, melhor gestão pública pelo Firjan e pelo Centro de Liderança Pública. E isso foi tudo criando até que eu cheguei e falei, eu vou criar esse método, eu vou escrever, editar e vou mentorizar prefeitos, gestores, secretários, pessoas que tenham vocação com a administração pública, para que eles possam repetir isso nas suas cidades. E aí, chego no meu propósito. É, agora, já que você está falando sobre gestão, dá uma pitadinha aí de como adquirir a sabedoria para liderar. Fala para a gente aqui a respeito de ser. Renato, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Temor a Deus. Temor a Deus, sabe? A gente começa, eu quero deixar aqui para você que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E aí, nós vamos buscando outros, por exemplo, o Mastermind, que é o bom diálogo com outras pessoas, que vão te formando uma inteligência infinita, os aconselhamentos. Às vezes, as pessoas que exercem determinados cargos, eles se esquecem e acabam sendo prepotentes, arrogantes, ouvem menos, têm dificuldade para ouvir. Então, o princípio da sabedoria é você trocar ideias, conversar. Ah, vamos construir políticas públicas para negros. Vamos, vou trocar uma ideia com o Renato. Vamos ouvir o que esse rapaz tem para nos dizer. Vamos trocar ideia com outras pessoas. Vamos assimilar. Vamos compartilhar as nossas ações. Rever os nossos atos. Ouvir mais. Falar menos. Falar menos. Aliás, aqui já estou falando demais. Não, não, não. Estou me sentindo em casa, hein, amigo? Feliz é a nação, como diz a Bíblia, né? Cujo Deus é Senhor. Amém. É isso? É isso mesmo. Eu posso dizer que egos e vaidade não trabalham junto numa liderança de gestão, né? Renato, o ego, o ego é uma coisa, é o principal inimigo de uma pessoa. É o ego. Eu tenho muita experiência com isso, sabe por quê? Porque o meu ego tentou me destruir várias vezes. E tem um ditado por lá que fala, né? Quer dar sabedoria para alguém, quer dar poder para alguém. Quer conhecer alguém. Quer conhecer alguém. Entrega o poder a ele. Entrega o poder para ele. Então, o ego tentou me derrubar várias vezes, mas sempre eu tinha... Voltava aqui. Ai, que bom. Ou se não, eu tinha uma pessoa que chegava e me... Destruía, te calçava. Eu vou te falar uma coisa. As suas condutas estão incompatíveis. Cadê aquele moço humilde? Cadê aquele moço que ouvia isso? Cadê aquele moço que era um líder servidor? E tal. E aí a gente foi. E depois a gente vai maturando e maturando uma personalidade, um caráter forjado na luta, na busca da melhora contínua. Em viver a abundância. Que eu falo alta performance, Renato. É viver a abundância. É João 1010. João 1010, segunda parte, é alta performance na veia. Por que você quer ter alta performance? Para você ter dinheiro? Para você ter poder? Para você ter cargos? Não, não é nada disso. É muito mais que isso. Você tem que ter alta performance para ter uma vida abundante. É verdade. É isso. Seu é o... Olha, eu falando... Não, seu é o... Me perdoa, me perdoa. Seu Renato, você... Escuta aqui, seu Renato, você está pisando na bola. Elvis César. Elvis César. Não, não vem com essa história de não morreu, não, que eu já estou de... Elvis César, e esse tal da pessoa não saber votar? Fala para a gente um pouco sobre... Eu acho assim, em primeiro lugar, nós precisamos votar. Sabe por quê? Sabe por quê, Renato? As suas escolhas, você faz. As minhas escolhas, eu faço. Se omitir nesse processo, eu acho que é o maior erro. Com bastante humildade, eu quero falar assim, se você vai deixar de votar, você perderá o direito de depois julgar as pessoas que lá estão. Você não vai ter esse direito. Bem como de fazer algumas coisas, debater com as pessoas que votaram, você perdeu essa chance. Sobretudo a juventude. A juventude é o esteio desse país. A juventude é a nova geração. A juventude é aquele up, é aquela situação que vai. E mais do que isso, a juventude vai ter uma vida muito maior que a nossa. E, portanto, ela precisa votar e votar bem. É verdade. Por quê? Porque ela vai escolher quem vai dirigir o nosso país, o nosso governo, serão os nossos representantes no poder legislativo e, assim, criar leis, políticas públicas, preservar o governo, melhorar o investimento na saúde, o investimento, sobretudo, para a juventude, educação, cultura, esporte. Tão jovem. Você precisa estar no jogo. Estamos juntos. Elvis, além da integridade, sabedoria, honestidade, sinceridade para o próximo, qual que seria a fórmula para poder se tornar uma cidade exemplo? Olha, tem uma série de princípios para isso. A integridade, como você falou, os princípios e a vontade de transformar. Lá em Parnaíba, Santana de Parnaíba, você tem que conhecer Santana de Parnaíba. Quero deixar até um abraço para todos os parnaibanos, falar que é o maior patrimônio histórico do estado de São Paulo, a 35 quilômetros da capital. Você pega Castelo Branco e está lá. E, assim, lá foi uma opção transformadora. Nós geramos uma alteração de mindset que falamos assim, nós vamos ser os melhores. Nós vamos trabalhar para melhorar a educação, para ter uma saúde de eficiência, para alterar a infraestrutura e conseguimos marcas incríveis, né? Olha, que legal. Por exemplo, a cidade mais segura da região metropolitana do estado de São Paulo, segundo a Urban System, em 2019, 2020, quando eu administrei Santana de Parnaíba. A segunda... Você se sente orgulhoso, meu? Puxa, eu... É uma honra, é um prazer você ser um instrumento e modificar uma cidade. Você quer que eu fale... Você não está modificando só uma pessoa, você está modificando uma cidade. Você está modificando milhares de vidas e eu quero te falar uma coisa que impacta. Então, eu já estou feliz aqui, eu quero fazer um desabafo ao vivo, falar assim, ó, dá oportunidade dos negros nesse país. E quando eu vejo um apresentador negro brilhando na TV, isso me enche de orgulho. Ai, vai me fazer por aqui. E tem mais. Lá em Santana, por exemplo, faz oito anos que não morre um negro assassinado, um jovem negro assassinado. Então, isso é retrato de políticas públicas da educação, políticas públicas de emprego, políticas públicas de oportunidade que transformam justamente as camadas periféricas e vão impactando, assim, em toda uma cidade. Isso é importante. E mais do que isso, a educação, a educação, eu volto a falar, né, eu sou um amante da educação, a educação é um movimento transformador. Olha, você para estar apresentando aqui, com essa educação, com esse poder de comunicação que você tem aqui, é porque a educação te forjou. Forjou, forjou. Educação, ela vem de casa. Gente, eu sempre costumo dizer nas minhas palestras que a educação a gente não recebe em igreja, não recebe na rua. Ela vem de casa. Os pais moldam e preparam o nosso caráter, né? É isso mesmo. É fantástico. E como que a gente foi alterando? Voltando à sua pergunta que eu só enrolei aqui. Eu só, ele me perguntou, estou dando um bypass nele aqui, mas eu vou responder para você. Com muita serenidade, você tem um princípio número um da gestão pública e da sua casa. Ouça qual é esse princípio. Economizar e gastar bem. E foi assim que eu comecei. Economizando cada real e aplicando o bem. Aplicando com o diagnóstico. Verificando quais eram as dores da minha cidade e os sonhos. E a partir daí criamos um planejamento estratégico. Com um bom plano de metas. Público. Transparente. Para todos. Informávamos que está aí no governo 360, que é o meu método. Que mostra para todo mundo o que a gestão vai fazer naquele ano. E acompanhamento da execução. Sendo bem transparente para com todos, né? Nós ganhamos todos os prêmios de transparência no Brasil. Possível. Ganharam? Ganhamos. Uau! E você tem acompanhado também como andam os jovens a respeito de votação? Como é que... Para as urnas, para esse ano? Você viu o movimento, Anitta? A movimentação deles? Não, eu vi o movimento que a Anitta fez e eu fiquei bastante feliz. Assim, nesse princípio, porque a Anitta fez uma coisa legal. E aqui a gente precisa elogiar uma conduta sensacional que ela criou. Ela chamou toda a juventude que poderia tirar seus títulos de eleitor. E eles tiraram, 2 milhões e meio de jovens tiraram o título. E aí a gente já chama, né, Renato? Quando a gente era jovenzinho, 18, 20 anos, você que está com 31, agora, Renato, ó... Ah, recebo! Não revela, Renato. Ó, você que está com 31 agora, Renato, eu vou falar o que a gente queria. Política pública de cultura, entretenimento, parques. Eu construí nove parques. Uau! Nove parques. Então, eu tenho orgulho. Parques, escolas boas, universidade. Eu peguei uma cidade com um polo universitário, uma universidade. Quando eu saí, tinham 12. Uau! Maior crescimento universitário. Então, essas transformações que os jovens precisam, não só os jovens todos, mas o jovem de forma especial, que tem uma vida inteira ainda pela frente. Você precisa acompanhar, você precisa participar do processo de decisão. É isso aí. Elvis, fala um pouquinho pra gente a respeito desse livro maravilhoso que eu ganhei de presente aqui, ó. Como tornar, né, como tornar a melhor cidade... Como tornar a sua cidade a melhor do Brasil, feita pelo Elvis César. Fala um pouquinho aqui a respeito da gestão. Você fala também sobre gestão aqui no livro. Falo. Não, o livro, o livro, ele fala exclusivamente de gestão. Então, ao longo dos meus oito anos como prefeito, eu pude ter várias experiências exitosas, Renato. E aí, muito sucesso na gestão. Tanto é que eu recebi nos últimos seis anos os principais prêmios de gestão do Brasil. Fui considerado o melhor gestor, melhor prefeito do Brasil algumas vezes. E a partir daí eu falei assim, eu tenho um propósito, que é capacitar líderes pra melhorar a vida das pessoas. Então eu faço, criei o método governo 360, que é um método baseado no PDCA, que é o Plan Dual Check Action, método científico, adaptado à gestão pública, que visa aplicar eficiência, produtividade e profissionalização na gestão pública. E aí o resultado é certo. Certíssimo. E eu treino líderes, secretários, prefeitos pra propagar esse método por todo o Brasil. Vai treinar também o apresentador, Renato Venâncio. E tem um aqui, ó. Eu tava dando uma espiadinha no livro, já comecei, né? Olha aqui, ó. Preserve, nós távamos falando a respeito disso aqui, ó. Preserve seus valores e princípios. Há detalhes e ações que trarão grandes resultados. E é verdade. É isso aí. Quando a gente preserva mesmo os nossos valores e princípios que nós temos obtido dentro de casa mesmo, de família, nós temos resultados fantásticos. Não é verdade, Celso? Fantástico. Os princípios são norteadores de todo homem de sucesso. Vamos lá, você aqui. Você quer ter sucesso na vida. Não deixe os princípios do lado. A partir dos princípios, você conseguirá galgar tudo aquilo que você imagina. Então, nunca fira os seus princípios. E podemos falar pra gente aqui a respeito de implantar um novo método de gestão. Explica pra gente. O novo método, ele se dá de uma forma. Primeiro, nós queremos um diagnóstico. E esse diagnóstico compreende pesquisa, análise, redes sociais, plano de governo, tudo isso que você ouvir. O que é o diagnóstico? É ouvir as pessoas. E ali nós vamos identificar a prioridade da gestão. Quais são as dores imediatas? Quais são as principais dificuldades do nosso povo tão sofrido? E aí a gente já elenca essa dificuldade e começa a elaborar um plano de ação pra enfrentá-la. Com esse plano de ação, isso serve pra tua vida. Pra tua vida. Pra vida em si, né? Pra vida em si. Pro dia a dia, né? Pro seu dia a dia. Então, aí você começa a trabalhar esse plano de ação e cria um plano de metas. E você coloca essa meta em todos os lugares. Na porta do seu guarda-roupa, na sua casa. Mas na gestão, você coloca no site, nas revistas, nos outdoors, todos os lugares. E a partir daí, você cria o hábito da produtividade. Da produtividade. Uma pessoa que ela saiba ouvir bem, né? Porque se aquela pessoa não souber, ela pode até ter uma boa comunicação, mas só que ela não gosta de ouvir, ela bate muito de frente. Foi acerca de um assunto que a gente tava falando um pouquinho, uns minutinhos atrás, a respeito de egos e vaidade, a respeito de poder que é dado pra aquele líder. Então, uma pessoa que ela pode até saber liderar, mas não saber ouvir, pode criar aquela gestão, fazer com que aquela gestão venha trazer uma ruína, assim, né? Tem dois pontos importantíssimos, Renato. Quais são? A chave que abre todas as portas. Sabe qual é? Humildade. Humildade. Humildade, amigo, é a chave que abre todas as portas. E o outro ponto bastante relevante, que eu tenho notado, fora a humildade, é a gente ter um espírito servidor. Isso faz com inteligência emocional, faz com que a gente tenha a flexibilidade necessária pra que a gente possa entender, pra que eu possa dialogar com você, saber manejar, sabe? Então, humildade e inteligência emocional... É tudo. São tudo. É tudo. É, Elvis, você pode já adiantar aqui, já dar uma... A última dica pra que eles estão querendo fazer uma ótima gestão nos seus negócios, na sua própria residência, na própria casa, né? Saber fazer um gerenciamento familiar, dê a dica pra mim, por favor. Olha, Renato, eu quero falar pra você que quer saber um pouco de gestão pública, gestão privada, de princípios, de coisas transformadoras que vão dar alta performance na tua vida. Me siga no Instagram, arroba Elvis César Oficial e também no nosso canal do YouTube. Pode passar, por favor. Elvis César Brasil que faz. É uma honra poder te receber aqui, eu estou mega feliz, obrigado pelo presente, poder receber esse livro aqui, como tornar uma cidade, sua cidade é a melhor do Brasil. Elvis, muito obrigado de todo o coração, que Deus possa te iluminar, te abençoar tremendamente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.